Que está chateada, que amagoei, decepcionada e triste Mas diz que aí no seu peito Chorei feito louco, mas mereci Por nada te fiz sofrer Quem sabe que eu não viveria sem você Complicado não te dar bom dia Dorme e acordo achando que o tempo parou O seu lado em nossa cama fria Do jeito que você deixou Complicado as últimas palavras As ofensas num momento de explosão Pelo sonho lindo criar asas Decidi te xinguei, sei que fui do céu ao chão Era uma briguinha E o que eu fiz Nunca perco a linha Sei que fui feliz Mas olha aqui, me arrepente Se precisar de um tempo, ok Tem que voltar pro nosso lar, urgente Fala o que eu já sei Está chateada, que amagoei, decepcionada e triste Mas diz que aí no seu peito Vai me perdoar e acreditar que amor existe Chorei feito louco, mas mereci Por nada te fiz sofrer Por nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Eu sabe que eu não viveria sem você Está chateada, que amagoei, decepcionada e triste Mas diz que aí no seu peito Vai me perdoar e acreditar que amor existe Chorei feito louco, mas mereci Por nada te fiz sofrer Por nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Deus sabe que eu não viveria sem você Olha aqui Não fique esperando nada de mim Às vezes eu sou triste, sou feliz Às vezes nem eu sei quem sou Veja bem Eu já sofri demais por outro amor Mas tô te comparando, por favor Também tem outra alma, mas vou esquecer Quando penso que me libertei E que posso me entregar A desconfiança vem à tona Insiste em me domar Você quer fazer com que eu esqueça E vivo um outro amor Mas preciso de um tempo aqui Pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dá um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesmo Seja você mesmo Antes que anoiteça Faz com que eu esqueça De tudo que eu esqueça De tudo que sofrer Olha nos meus olhos E me dá um beijo Mata meu desejo Mata meu desejo Mata meu desejo Mata meu desejo Segundo passo Segundo passo foi Eu descobri Eu descobri Eu descobri que a vida é mais Eu descobri que a vida é mais Segura a vida é mais Segura a minha mão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente E E Primeiro a gente Se apaixonou Vamos falar de amor né meu mano E vai que passa um anjo E essa daqui vira sucesso né Caio Amém Já virou Vai que cola Ó Eu me peguei vendo as suas fotos E te liguei só pra ouvir sua voz ao pé do ouvido Hoje acordei com uma vontade absurda de você Eu já tomei sei lá quantos copos E aí pensei se também acontece contigo De quando a gente acaba de se ver ainda não passa esse querer E Você chegou assim Suave feito vento Plantou um sentimento Que tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim Virou necessidade E não bastasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que cola Minuda de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola a gente construir uma família Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino uma igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador O caminho entre o sininho e o cheque de vida Vai que passa um anjo Diga amém pro nosso amor E aí Oh 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 Feito um vento, planta um sentimento Que tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim virou necessidade E não bastasse na cabeça Você já foi parar pro coração Vai que cola de mudagem mesmo pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro provisor Vai que cola a gente construir uma família Vai que é amor, vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda Que a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre o selo e o cheque de lida Vai que passa um anjo e diga bem pro nosso amor Vai que cola a mim mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro provisor Vai que cola a gente construir uma família Vai que é amor, vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre o sim e o cheque de lida Vai que passa um anjo e diga bem pro nosso amor Amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não foi sua, os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir, viagem e pensamento Com uma estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração Cadê meu povo? A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final eu sei que vai E no meu coração, aonde quer que eu vá Sempre levarei o teu sorriso em meu olhar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar A distância entre nós não pode separar E no final eu sei que vai Ai, baby Eu antes tive um sonho Sonhava que você é O que? Ia deslizando no meu corpo Me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que é que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te amo, meu amor Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você, paixão pra vida inteira Te carinha minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Baby, o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem me dar seu amor Ainda quero você Meu bem querer Baby, o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Baby Não sei quanto tempo que o tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e nunca se encontrou A fúria do tempo não nos perdoou Nosso passatempo foi só recordar Que existia um tempo pra gente sonhar Mas lá fora o tempo agora se fechou Será que o tempo da gente acabou? Minha companheira é a solidão Meu encontro perdido na escuridão Você me jurou que entre eu e você Não vale a brincar de se esconder Olha em minha voz que você não está Se for brincadeira é melhor nem brincar Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Não brinca assim comigo não Você bem sabe que aqui dentro Amor Tu mandas no meu coração Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Você pode me escutar Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Você bem sabe que aqui dentro Amor Passa tempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração Mas meu coração Me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo É um só É um sentimento Bota a mãozinha pro outro e vamos Te amo Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis sentir alguém Você mudou Coisa linda, hein? Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis sentir alguém Você mudou A minha história Todo dia, todo momento Tão presente no meu pensamento Tão presente no meu pensamento Tão presente no meu pensamento Ter com a noção do tempo Só por causa de você Eu te amo Eu te amo Te quero como nunca Quis sentir alguém Você mudou A minha história Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis sentir alguém Você mudou A minha história A minha história De amor Salva de palmas Salva de palmas pro Google Arnantes Aí, Jéio, olha aí Fenômeno Obrigado, Juntinho Tamo junto Te amo, moleque Te amo Música Música nova, hein? Eu pensei Eu pensei em não vir Por razões tão claras Me julgou Me acusou De trair você Você brigou Explodiu Pôs dedo na cara E jurou Nunca mais me ver Só que a ficha caiu Viu que fez bobagem Eu nunca te traí De onde isso saiu Mas agora você Tá na desvantagem Me envolvi Quando você sumiu E o que eu não fiz com você Não vou fazer Com quem cuidou Da bagunça Que você deixou Não liga mais Não venha atrás Tenta aceitar Que a fila andou Se um dia amar alguém O tanto que eu te amei E esse alguém do nada Estraçalhar seu coração Vai sentir na pele A dor insana Que eu passei Quando o mesmo certo Emplorei o seu perdão Da desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Pediu-me esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Se um dia amar alguém O tanto que eu te amei E esse alguém do nada Estraçalhar seu coração Vai sentir na pele A dor insana Que eu passei Quando o mesmo certo Emplorei o seu perdão Da desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Pediu-me esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Eu pensei em não vir Por razões tão claras Me julgou Me acusou De trair você Cê brigou Explodiu Pôs dedo na cara E jurou Nunca mais me ver Só que a ficha caiu Viu que fez bobagem Eu nunca te traí De onde isso saiu Mas agora você Tá na desvantagem Me envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou Da bagunça que você deixou Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar Que a fila andou Se um dia mal Viu o tanto que eu te amei E esse alguém do nada Estraçalhar seu coração Vai sentir na pele A dor insana Que eu passei Quando mesmo certo Implorei o seu perdão Dá desculpada Vai com Deus Mas a Deus pediu Me esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Se um dia mal Eu ganho tanto Que eu te amei E esse alguém do nada Estraçalhar seu coração Tá sentindo a pele A dor insana Que eu passei Quando mesmo certo Implorei o seu perdão Dá desculpada Vai com Deus Mas a Deus Foi o que eu fiz Eu tô feliz Quem gostou bate palma pra gente aí Obrigado Meu amor Vou manter distância Pra não correr o risco de ver Você se envolver Você se envolver Com outro alguém Só de pensar Imaginar Não durmo De madrugada Pego o meu carro E vou andar sem rumo Passo bem longe Da sua rua Mas tudo que vejo Dá saudade sua E eu que nem medo Tô enriagando Eu tô fugindo dos amigos Por enquanto Tô me escondendo Pra ninguém Pra ninguém Me ver chorando E o que é mais doido É acordar domingo E me trancar em casa Fico olhando as fotos E revendo os vídeos Com os olhos em brasa Enchendo outra taça E ao cair da noite Eu tomo coragem Pego o telefone Só que me lembro Que eu apaguei Seu nome É o amor Vou manter distância Pra não correr o risco De ver você se envolver Com outro alguém Só de pensar Imaginar Não, 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 não De madrugada Pego o meu carro E vou andar sem rumo Passo bem longe Da sua rua Mas tudo que vejo Dá saudade sua E eu que nem medo Tô enriagando Eu vou fugindo Dos amigos Por enquanto Vou me escondendo Pra ninguém Me ver chorando E o que é mais doido É acordar domingo E me trancar em casa Fico olhando as fotos E revendo os vídeos Com os olhos em brasa Enchendo outra taça E a saída à noite Eu tomo coragem Pego o telefone Só que me lembro Que eu apaguei Seu nome E vou dormir com a sozinha E vou dormir com a sozinha E me trancar em casa E me trancar em casa Fico olhando as fotos E revendo os vídeos Com os olhos em brasa Enchendo outra taça E a saída à noite E vou dormir com a sozinha E vou dormir com a sozinha Só que me lembro Que eu apaguei Seu nome E vou dormir com a solidão Que me consome Sem perceber Um, dois Um, dois, três E peguei juntando as partes Da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo Que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco Em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também Que um dia eu hei de aprender Gostar de quem? Gostar de mim Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu sei que fui um fraco Em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também Que um dia eu hei de aprender A gostar de quem? A gostar de quem? A gostar de quem? A gostar de mim Perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Eu me envolvi Se perceber Se perceber Coincidência te encontrar aqui O seu sorriso O seu sorriso de estar tudo bem Pra sempre Você foi em frente E jurou Não sofrer nunca mais Tá indiferente Um dia Um dia dividimos Um dia dividimos Uma vida e um coração Você seguiu em frente E o meu coração Ficou pra trás Jurando que não sofreria mais Olha como o tempo tá passando Se eu não me engano Esse era o nosso local favorito Como imaginar depois de anos Bateu frio na barriga Admito Você seguiu em frente E o meu coração Se deu pra cá Em um vacilo Te perdi pra sempre Você foi em frente E jurou Não sofrer nunca mais Tá indiferente Um dia dividimos O mesmo colchão Um dia dividimos Uma vida e um coração Você seguiu em frente E o meu coração Ficou pra trás Jurando que não sofreria mais Em um vacilo Te perdi pra sempre Você foi em frente E jurou Não sofrer nunca mais Tá indiferente Um dia dividimos O mesmo colchão Um dia dividimos Uma vida e um coração Você seguiu em frente E o meu coração Ficou pra trás Jurando que não sofreria mais Jurando que não sofreria mais Jurando que não sofreria mais Não se despediu Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone Pra vibrar Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro Tudo pra me despistar Eu fui atrás Seguindo seu itinerário Na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Cado encerrado Esse é o salário dessa traição Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Cado encerrado Esse é o salário dessa traição Eu fui atrás Seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvido Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Vai embora Eu não quero ter que te encontrar Eu não quero ter que te encontrar Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti E agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Você se levantou e eu notei Olha, eu não queria te encontrar Nessa hora é melhor evitar Me cansei de tanto te avisar Parei, pensei Fiz as malas, pus no corredor Pus a chave, sombra, aparador Meus arquivos do computador Tirei, cansei Levo os meus CDs e o violão Levo tão vazio o coração No acorde triste da canção Chorei Levo o medo de recomeçar Levo algumas fotos pra lembrar Eu tanto lutei que o amor não aguentou E aí? Acabou Cobri a insegurança demais Tanto que eu tentei viver em paz As soluções ficaram pra trás Acabou Acabou Solta a porta Solta a porta Solta a porta Pra que me arranhar e me agarrar Não volto atrás A Deus De amor Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor O que que aconteceu, gente? E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender A gostar de quem? Gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Eu me envolvi sem perceber E agora, meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora, meu amor Oh, 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 oh Eu me envolvi E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Oh, 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 oh Eu me envolvi sem perceber E agora, meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora, meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora, meu amor Me peguei juntando as partes Da nossa união Hoje eu quero muito mais que um lance com você Muito mais que a noite inteira Eu quero até amanhecer O jantar à luz de velas Que vai até o café Hoje a noite eu quero te fazer mulher Vai ser tipo um gig, brother embaixo Um pedredom Misturado com as loucuras Dos cinquenta tons No sabor do beijo Vem o gosto do chandão Hoje vai provar o que é bom Quero dominar Só imaginação Vou te segurar aqui Sem te pôr a mão Te tirar do chão Te enlouquecer Vai não parar Se prepara Que eu vou pegar você Bateu saudade Se não tá sozinha Perde o rumo de casa Vem parar na minha Deixa a porta aberta Pra te receber Vai! Mas não para Se prepara Que eu vou pegar você Assim Tê, 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 tê Tê, tê, tê Eu vou pegar vocês Assim Tê, tê, tê Eu de janeiro Tê, tê, tê Hoje eu quero muito mais que um lance com você Muito mais que a noite inteira Eu quero até amanhecer O jantar à luz de velas Que vai até o café Hoje a noite eu quero te fazer mulher Vai ser tipo um big brother embaixo do edredom Mechurado com as loucuras dos cinquenta tons O sabor do beijo vem o gosto do xandão Hoje vai provar o que é bom Quero dominar sua imaginação Vou te segurar aqui Sem te pôr a mão Te tirar do chão Te enlouquecer Não para Se prepara Que eu vou pegar você Bateu saudade Você não tá sozinha Perde o rumo de casa Vem parar na minha Deixa a porta aberta Pra te receber Não para Se prepara Que eu vou pegar Quero dominar Sua imaginação Vou te segurar aqui Sem te pôr a mão Te tirar do chão Te enlouquecer Não para Se prepara Eu vou pegar você Bateu saudade Você não tá sozinha Perde o rumo de casa Vem parar na minha Deixa a porta aberta Pra te receber Para, para Se prepara Que eu vou pegar você assim Eu vou pegar você assim Eu vou pegar você assim Hoje eu quero muito mais Que eu lance com vocês Muito mais Eu tô sem jeito Mas preciso tocar nesse assunto Já faz um tempo que estamos juntos Amor, eu não quero mais Dormir sozinho e acordar sem você do meu lado Depois de um dia inteiro agarrados Te deixar na casa dos seus pais Escolhe um barro e eu Corro atrás da papelada Sobrado apartamento Contigo eu moro até na calçada Meu amor, deixa eu cuidar de você Quero perder minhas meias na sua gaveta Te ver com a camiseta Autografada que eu vejo alindo Acorda bem antes de você Pra te ver dormindo Quero meu sobrenome no seu RG Relogiar você Na porta com os amigos onde for Fui bem claro dessa vez Vem morar comigo, amor O rei da voz está presente, hein? Vou me sozinho e acordar sem você do meu lado Depois de um dia inteiro agarrados Te deixar na casa dos seus pais Escolhe um barro e eu Corro atrás da papelada Sobrado apartamento Contigo eu moro até na calçada Meu amor, deixa eu cuidar de você Quero perder minhas na sua gaveta Te ver com a camiseta Te ver com a camiseta Autografada que eu vejo alindo E acorda bem antes de você Pra te ver dormindo Quero meu sobrenome no seu RG Relogiar você na roda com os amigos onde for Fui bem claro dessa vez Vem morar comigo, amor Quero perder minhas na sua gaveta Quero perder minhas na sua gaveta Vem morar comigo, amor Senhoras e senhores, o rei da voz Pera e go! 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 Amém. 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 Boa noite Brasil, vamos começar. Você é de casa, cante comigo. Meu amor é tão ruim fechar os olhos e saber Que quando eles se abrirem não vão ver você Que me deixou de um jeito sem nem mais querer falar de amor Fui além de todos os limites por essa paixão E ainda assim restou pra minha solidão Não faz assim Parece até que já não pensa mais em mim Mas não vou Permitir que você venha me dizer que acabou E o nosso caso foi jogado a do acaso que não era amor Não dá pra entender Me diz então O que eu rodeio muito foi parar logo em você Deixa eu tocar seu coração Deixa eu tocar seu coração Não buscar essa desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida sem você Se não Se não fosse Se não fosse a hora Se não fosse a hora de te amar Meu destino iria me evitar Mas ele que quis assim Mas ele que quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu pra mim O inverso Deixa eu tocar Deixa eu tocar É tão ruim Saber que vou passar a minha vida inteira sem você Mas ele quis assim Me trouxe pra você e disse que você nasceu pra mim Pra mim Uma das músicas mais marcantes da minha vida Essa daqui Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixe a chave do carro, pegue o cigarro Eu nunca curti, agora eu vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado, caso encerrado Esse é o salário dessa traição Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra vibrar Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro Tudo pra me despistar Eu fui atrás Seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Eu não quero ter que te encontrar Deixe a chave do carro, pegue o cigarro Eu pra curtir agora eu vou falar Eu não quero ter que te encontrar Deixe a chave do carro, pegue o cigarro Onde somos passado, caso encerrado Esse é o salário dessa traição Vamos fazer um passeio no tempo Eu não quero ter que te encontrar Deixe a chave do carro, pegue o cigarro Deixe a chave do carro, pegue o cigarro Eu estou cancelando o seu cartão Agora deu ruim pra você Hoje somos passado, caso encerrado Esse é o salário dessa traição Vamos fazer um passeio no tempo junto comigo Onde tudo começou na minha carreira Em 2008, na época do grupo de esfarce Eu cantava essa daqui Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder em bom dia Estenda a sua mão e vem viver o nosso amor Aquele som tão gostoso Vinte e dois minutos e me chora atrás Era meu só com seu coração Mas você terminou A paz que eu ajudo o céu Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos e eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar Alô você que é apaixonado de casa, vamos O que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim O que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder e por um dia Estenda a sua mão e vem viver O nosso amor noite já foi dado pra ele em grandes estilos, então sejam todos muito bem-vindos a Live Vitinho, usa a hashtag no Twitter Live Vitinho, marca no Instagram marca em todas as redes sociais manda seu recado aqui no Youtube que a gente também vai mandar o seu alô lembrando que olha gente, pra essa live acontecer a gente sabe que estamos em momentos de pandemia então todo mundo aqui no estúdio tá seguindo as ordens da Organização Mundial de Saúde, da OMS, todo mundo com Alkingel, máscara, tudo aqui muito bem organizado, o Alkingel tá até aqui do lado do Vitinho, pra quem quiser ver, e toda a nossa equipe tá aqui cumprindo todas essas ordens, e olha, você pode participar com a gente, é muito importante que você doe também, que nesse momento de pandemia a solidariedade é o que conta e essa live, além de levar alegria pra vocês, vai estar ajudando muitas famílias por aí vocês podem doar pelo QR Code que tá aparecendo aqui, vai cair direto no picpay, arroba cantor Vitinho, então vocês podem doar através de lá, e ao longo dessa live eu vou invadir aqui alguns momentos pra mandar alô, recado, e você que tá em casa continua participando aqui com a gente agora, vamos de música, porque a galera tá aqui, que eu duvidinho, né? antes de começar, agradecer também a Cláudio, e dizer que também eu tenho um reforço hoje que tá transmitindo a live também agradecer a FM O Dia, toda a sua equipe, a Costa Verde a Piatã FM lá de Salvador também, esse é um reforço monstro, inclusive hoje eu fiquei sabendo que chegamos agora à noite ao assunto mais comentado do Twitter, né? Tô muito feliz, obrigado a toda galera que tá espalhando as hashtags aí e vamos continuar tô muito feliz de verdade mesmo, e isso daqui não é só o momento musical, mas também como a Cláudia falou de solidariedade espero que você que tá aí em casa aí, que toque seu coração essa live, que a gente possa ajudar muitas pessoas que estão precisando e passando por um momento de vulnerabilidade social aí tá bom, gente? e também eu queria aproveitar e atentar também pra uma causa que muitas pessoas às vezes não se ligam mas também a causa animal que também com essa pandemia tá tendo muitos abandonos também inclusive eu ajudo até uma ONG chamada Paraíso dos Focinhos galera que quiser ajudar também essa ONG vai ser muito bem-vindo também porque eles também precisam da gente, né gente? então vamos nessa sem mais delongas vamos falar de música eu tô sem jeito mas preciso tocar nesse assunto já faz um tempo que estamos juntos amor eu não quero mais eu tô sozinho e acordar sem você do meu lado depois de um dia inteiro agarrados te deixar na casa dos seus pais escolhe o barril porra atrás da papelada roubar o apartamento contigo eu moro até na calçada meu amor deixa eu cuidar de você quero vender as meias na sua gaveta te ver com a camiseta autografada que eu ganhei do ar lindo acordar bem antes de você pra te ver dormindo quero o meu sobrenome do seu RG elogiar você na roda com os amigos onde for fui bem claro dessa vez vem morar comigo amor por mim sozinho e acordar sem você do meu lado depois de um dia inteiro agarrados te deixar na casa dos seus pais que escolhe o barril corra atrás da papelada sobrar do apartamento contigo eu moro até na calçada meu amor deixa eu cuidar de você quero vender as meias na sua gaveta que eu ganhei do ar lindo e acordar bem antes de você pra te ver dormindo pra te ver dormindo grande abraço pericão meu ídolo hoje é você na roda com os amigos onde for fui bem claro dessa vez vem morar comigo amor vim morar comigo amor e eu ganhei do ar lindo autografado que eu ganhei do ar lindo e acordar bem antes de você pra te ver dormindo que eu ganhei do ar lindo vem morar comigo amor mandar um salve uma rapaziada que eu gosto muito alô grupo pichote essa galera participou do meu dvd é que não sou com espaço pra outro alguém minha saudade só cabe no seu abraço hoje mais ninguém tem o dó de quem me conhecer agora e todo amor eu tô jogando fora e qualquer um que bate aqui nesse meu coração não passa além da porta se essa boca não beijasse tão bem se esse abraço não fosse tão massa se quer saber se eu quero um outro alguém nem de graça nem de graça se essa boca não beijasse tão bem se esse abraço não fosse tão massa se quer saber se eu quero um outro alguém nem de graça nem de graça leva mal não só tem espaço pra você no coração grande abraço tiaguinho fenômeno lalalaiá 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 É da minha vida que você ficou pra trás Desencana, facilita, deixa eu viver em paz E você aí de casa, manda um salve de energias positivas pra gente aí Que logo, logo, nessa crise passe Que a gente esteja de volta fazendo o que a gente gosta Eu não sei porquê E agora quer voltar pra mim Tanto eu fiz pra te entender Sabina é uma coisa que eu vou dizer Porque quando ela passa todos querem ver E do jeito que ela anda chega dá calor, dá calor E percebeu que eu tava afim, ela sentiu no ar E deu meio que um sorriso pra me provocar Me liguei que ela é difícil, deu pra perceber Percebeu Ai meu Deus Olha como ela é sexy, ela só quer jogar Se você brincar com fogo, você vai se queimar Pra chamar atenção, blusa tomará que cai, caia na minha mão Eu quero te deixar louca, quero ver o que você esconde embaixo da roupa Quero enlouquecer Quero enlouquecer, então chega mais pra cá que eu vou corresponder Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais O que eu quero ter você me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro, tudo que eu sou capaz É assim que se faz É assim que se faz É assim, assim que se faz Lindo, lindo, lindo Vamos cantar uma música aqui Eu gravei no DVD Com essa rapaziada que eu acabei de mandar um alô Rapaziada do grupo Pichote Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te ver Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia eu errei de me aprender A gostar de quem Gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu sei que fui um fraco em te ver Me apego muito fácil Mas eu sou assim Salve, Sassel Muniz Eu te abraço E sei também que um dia eu errei de me aprender A gostar de quem A gostar de quem Gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar O meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi E agora meu amor Eu me envolvi E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Olha, agora eu vou invadir Aqui Vitinho Tem algumas coisas que a gente combina Mas tem outras coisas que não Né, meu querido E nessa hora Do que a gente não combina Não combinado com você Mas já combinado com todo mundo Que tá aqui E a gente vai passar um vídeo agora Muito especial Tem uma surpresa aí Pro cantor Vitinho Você não tá desconfiando de nada Nem imagina o que que é E você vai ver agora Uma surpresa muito especial Que vai passar aqui Através do vídeo aqui pra gente E você que tá em casa também Vai acompanhar Lembrando, gente Continuem usando a hashtag Live Vitinho Porque a gente tá mais uma vez Em primeiro lugar Nos Trend Topics do Brasil Hein, Vitinho? E ó, vamos agora de vídeo Fala aí, Vitinho Tudo bem? Bom, vou atrapalhar um pouquinho Essa tua live aqui Mas é sempre por uma razão Muito bacana Que eu tô aqui Pra poder te falar Algumas coisas importantes Bom, você sabe que Aqui na ONI RPM Todo mundo É super apaixonado Pelo teu som A gente super trabalha E super acredita Em toda tua música Tanto que o seu canal De YouTube Tá aqui desde o comecinho Desde que a gente Tá trabalhando ele Que a gente tem feito Muita coisa bacana Então, eu queria Então, eu queria, na verdade Parabenizar Pelo álbum Sonhos Que a gente lançou aqui A gente Vocês ainda acreditaram Na ideia maluca Que a nossa equipe De marketing teve Que a gente dividiu Em duas partes Pra poder fazer Um lançamento Mais encorpado Mais cheio de playlists Um monte de De coisa bacana E eu queria te falar Que é o seguinte Que o álbum Sonhos Ele já alcançou A marca de 46 milhões De streams Em todas as plataformas Isso nos permite Te certificar Como álbum De platina Ou seja 46 milhões de plays Somando Todas as plataformas Que a gente já fez A distribuição Esse é um número Muito importante Mas mais importante Do que isso É o outro álbum Que eu vou falar agora Que é o Entre Amigos Que esse álbum Já tem uma história Que vinha lá de trás Quando você fazia Um outro trabalho Em outros lugares E aí a gente Resolveu abraçar A gente acreditou Tanto A gente fez investimento A gente realmente Abraçou Todo esse álbum também E quando a gente Fez a migração A gente pôde hoje Tá aqui Te entregando A certificação De 183 milhões De streams Desse álbum Isso também Certifica Ele como álbum De diamante Ou seja Eu tô te entregando Hoje um álbum De diamante Pelo Entre Amigos E um álbum De platina Por sonhos Somando isso E todos os outros números Todas as outras músicas Que você tem aqui Com a gente São mais de 230 milhões De streams Em todas as plataformas Não é um número fácil Não é um número simples Se alcançar A gente sabe Que teve muito suor Sangue Raça A dedicação De toda a tua equipe Que a gente queria agradecer De coração Pelo empenho Que eles tiveram Com a gente Pelo entrosamento Nossa equipe De marketing Nossa equipe De samba Pagode A Isabel A Isabel Marigo Pra caso você Não saiba Ela é a mãe Do teu projeto Eu vou te contar Ela é super apaixonada Pelo teu som Desde o dia 1 Ela postou Ela motivou A nossa equipe E ela fez a gente Entender E acreditar Cada vez mais No teu sonho E eu fico feliz Em falar que o teu sonho É o nosso sonho Também Então Parabéns pelo álbum De platina E parabéns pelo álbum De diamante Valeu Bora de live Fala aí Vitinho Tudo bem? Bom Vou atrapalhar um pouquinho Essa tua live aqui Mas é sempre Por uma razão Muito bacana Que eu tô Que eu tô aqui Pra poder Te falar algumas coisas Importantes Bom Você sabe que Aqui na ONI RPM Todo mundo É super apaixonado